Navegar pela internet, aproveitar as facilidades da internet. Para milhões de brasileiros que não têm computador em casa, o único jeito de fazer isso é indo a uma lan house. Brasil afora, essas lojas servem como uma ferramenta importante da tão falada inclusão digital. O problema é que boa parte das lan houses funciona de forma irregular. Vamos então a São Paulo falar com a Carla. Carla, sem fiscalização, claro, esses espaços acabam sendo mal utilizados. É verdade, Renata, porque tem se tornado comuns os casos em que as lan houses são usadas por criminosos. Tanto por aqueles que praticam crimes digitais, como também pelos que usam esses estabelecimentos para atrair crianças e adolescentes. Hoje, 45% dos brasileiros usam as lan houses para acessar a internet. Mas a maioria delas é ilegal e é para regulamentar essa atividade que a Câmara dos Deputados estuda uma série de regras. Samuel navega atrás de emprego e faz isso numa pequena lan house da periferia de São Paulo. Não tenho computador na minha casa. Se eu coloco meu currículo disponível na internet, isso pode me ajudar bastante. Mas quem vem aqui também tem outros interesses. Eu venho quase todo domingo para jogar. A venda deste jogo chegou a ser proibida no Brasil. Tem pai, por exemplo, que fala, olha, meu filho está indo aí, mas eu não quero que ele jogue esse joguinho mais violento. Não, nunca aconteceu. Os pais liberam mesmo acesso. No Brasil, segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação, 45% dos internautas dependem de lan houses para ter acesso à rede. É muita gente. Por isso, uma comissão de deputados federais pretende estimular o uso desses estabelecimentos, como centros de inclusão digital, com conteúdos sérios e educativos. Para o presidente da comissão, o primeiro passo seria acertar a situação da grande quantidade de lan houses, que hoje não tem autorização para funcionar. Nós pretendemos, inicialmente, tirá-las da informalidade e levá-las para a legalidade. São 108 mil lan houses e cerca de 5% são legais. A comissão também pretende estudar como resolver um outro problema desses estabelecimentos. Uma pessoa que queira usar a internet para cometer algum tipo de crime, encontra nas lan houses o ambiente ideal, porque nelas o criminoso consegue o anonimato. Entre o internauta e a internet, existe o provedor, empresa que vende a conexão. Toda vez que alguém acessa a rede mundial de computadores, o provedor registra essa operação com um número. É o IP, ou protocolo de internet. Os sites em que a pessoa entra e os e-mails que ela manda armazenam esse número. É uma espécie de rastro do que o internauta faz. Se ele envia uma mensagem ameaçando alguém, ou com um programa espião para descobrir a senha do banco, uma investigação pode localizar o IP. Mas e se o computador for de uma lan house, por onde passam centenas de pessoas por dia? Como saber quem usou? Para este perito em crimes digitais, seria preciso registrar o nome e o horário em que os clientes usam cada computador. Uma investigação bem feita, você consegue chegar à origem de onde foi cometido aquele crime, ou seja, ao computador usado. Mas se você não tiver uma forma de identificar quem usou aquele computador, você só vai chegar no computador. O que nós temos que trabalhar é que, ao vir para a legalidade, cada dia mais o dono do negócio vai cuidar da segurança do negócio. Seja adotando softwares relacionados à segurança, seja também, ao perceber alguma prática indevida, rapidamente tomar providência. Alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, já tem leis que obrigam as lan houses a cadastrar todos os clientes. Mas, segundo o perito que nós ouvimos na reportagem, falta fiscalização para que essas leis sejam cumpridas, Renato. Pois é, das 108 mil lan houses que existem, apenas 5 mil são legalizadas, Carla. É um número muito pequeno.